Senhor presidente, em exercício, deputado Renan Ferreirinho, em preliminar, senhor presidente, eu queria lhe ver a vossa excelência que eu só brinco com os colegas que eu tenho apreço. Se eu não tivesse apreço por vossa excelência, eu não brincaria a respeito de o senhor ser um estudioso dedicado às pautas e aos temas que transitam na Assembleia Legislativa. E em sua homenagem, vou discursar sobre um tema que o senhor entende muito melhor do que eu. Eleições americanas. Tenho acompanhado com maior interesse, deputado Ferreirinho, as eleições nos Estados Unidos, quando democratas e republicanos se enfrentam mais uma vez. E eu confesso a vossa excelência, já que hoje eu estou sem partido, neste momento eu sou democrata. Eu sou azul, porque estou acompanhando as eleições dos Estados Unidos há bastante tempo, porque tenho um interesse geopolítico e o candidato democrata, Biden, seja o vencedor das eleições, para que a gente diminua a influência do trumpismo, que hoje representa os republicanos, de muitos países, como, por exemplo, o nosso querido Brasil, onde o trumpismo aqui se reveste do manto do bolsonarismo. Mas as eleições americanas não ganham o mais votado, ganham aquele que tem maioria dos colégios eleitorais mais expressivos em número de delegados. E, nesse sentido, a eleição americana está ainda indefinida. Mas tende, nesse momento, pode ser que mude daqui a pouco. No início da manhã, ela era tendente ao Trump e, no início da tarde, já era tendente ao Biden, porque ele tinha assumido a primeira colocação nos estados de Michigan e Wisconsin. Não sei se pronuncia bem assim, porque eu não conheço esse estado. E não sei bem como é a pronúncia inglesa do mesmo, mas o senhor sabe. E esses dois estados costumam dar resultados similares. E, no início da tarde, o candidato Biden assumiu a dianteira, com pequena margem, em ambos os estados. E Michigan representa 16 votos, 16 delegados, e Wisconsin representa 10 delegados. E amanhã, somente amanhã, nós vamos ter o resultado de nevada, que é um estado nitidamente democrata, e que o Biden também encerrou a noite de ontem à frente, com pequena margem mais à frente. Então, se ele vencer nesses três estados, ele completará 270 delegados, independente da contagem de votos na Geórgia e na Pensilvânia. Na Geórgia, a margem é apertada para o Trump, mas acredito que termine hoje, e o Trump ganhará. E, na Pensilvânia, está acontecendo um fenômeno interessante. O Trump tem larga margem, tem 700 mil votos de frente, ou pelo menos tinha, antes de eu entrar na sessão, mas ainda faltava, quiçá, um milhão a um milhão e duzentos mil votos para serem apurados, oriundos do Correio, votação pelo Correio. E, como nesse estado, a corte local admitiu que o voto fosse até pelo Correio, até o dia de ontem, e poderia ser recebido e apurado até sexta-feira, então, o resultado da Pensilvânia vai para o final de semana. pode ainda dar Biden lá, mas não é uma possibilidade muito grande. Então, queria dizer que, nesse momento, existe um certo favoritismo a favor do Biden. e, quando isso passa a acontecer, o presidente Trump vem a público num dos seus ímpetos avassaladores para dizer que está havendo corrupção, está havendo traboia, que as eleições estão sendo roubadas. como fosse possível nos Estados Unidos, você desvirtuar o resultado de uma eleição majoritária em que o Trump é o presidente e tem o controle de todas as instituições. Aliás, já ouvi esse discurso aqui na eleição passada. O resultado só é bom se quem deseja ganha. Se não ganha, o resultado não é bom, é roubado. Ora, isso, uma nação do tamanho dos Estados Unidos é uma temeridade e pode gerar uma grande crise na maior e na primeira democracia do mundo. E é um país que, vossa excelência, conhece bem porque lá estudou. não sei em que estado. Não sei nem se é republicano ou democrata, porque não sei qual a universidade que o senhor estudou. Foi democrata, ou Massachusetts. Normalmente é democrata. Normalmente é democrata. Bom, mas eu estou me referindo a essas eleições porque eu já vi pronunciamentos sobre elas em Londres, na Alemanha e em diversos outros países do mundo preocupado não com o resultado. Resultado em qualquer democracia é natural. Vai ganhar um democrata ou vai ganhar um republicano? Eu desejo que ganhe um democrata. Mas, o resultado que der é as urnas e é o desejo do povo americano que não me compete entrar nessa questão. A gente tem que sempre acreditar que o voto é dado com consciência e que o povo tem as razões para escolher X ou Y. Mas o que nos preocupa é a crise que pode ser gerada nessa democracia pelas seguidas ameaças que o Trump vem fazendo. Eu queria lembrar, deputado Renan Ferrerino, e possivelmente vossa excelência talvez estivessem lá, que quando o Obama apoiou a Hillary, ela inicialmente era a favorita. E o Trump de uma maneira e ganhou as eleições majoritárias por quase 3 milhões de votos. E o Trump cirurgicamente ganhou nas unidades federativas e construiu a maioria dos delegados. E o presidente da república era Barack Obama. E o Barack Obama não disse que as eleições foram roubadas. Ganhou o Trump e passa-se o governo para o Trump. É isso que é a essência da democracia. E é por isso mesmo que eu acho que o trumpismo é um perigo no mundo. Se na maior democracia do mundo um presidente que possa perder uma eleição possa perder, não estou dizendo que vai perder, ele se rebela contra o resultado chamando adversários e outros de golpistas. Isso é um grande entusiasmo para outros presidentes autoritários também tomarem esse caminho. Daí a nossa preocupação e a relevância de eu estar discursando sobre esse tema quando, em tese, nós não devemos estar discutindo as questões internas dos nossos outros países. Mas, na economia globalizada que vivemos, nesse momento em que o antagonismo é o lema que marca a política, nós temos que ficar alerta exatamente para mostrar que o caminho da democracia é a conciliação, é aceitar os resultados das urnas e aceitar principalmente a vontade popular. Mas, antes de encerrar, deputado Fernando, queria fazer um comentário sobre esse tema, porque, mais tarde, vou conversar consigo. Eu já vi, jamais vi um sistema eleitoral tão complexo como é o da escolha de um presidente da República nos Estados Unidos. Tem estado, deputado Fernando Ferreira, que o Estado se divide em condados. E ele tem três condados, são de memória. E ele tem direito a ser delegados. Então, ele divide a eleição por condado. Cada um leva dois. Se ganhar nos três, leva os seis. Pode mais ser que pode ser quatro a dois. Então, é um voto distrital para uma... Distrital no sentido de distrito, não distrito, o Estado, de um subdistrito para uma eleição majoritária. E por que isso? Isso é que eu fiquei refletindo. Por que isso? Se a primeira Constituição democrata, e eu pelo menos tenho notícia, de uma federação, é a eleição americana. Uma vez eu tive a oportunidade de ler um livro chamado O Federalismo, que traz que traz todos os discursos dos federalistas quando quiseram aprovar a Constituição americana nas diversas unidades federativas. E foi difícil. E lá se fez um federalismo muito radical. Tanto é que cada Estado vota leis criminais e vota as suas próprias leis eleitorais. mas por que esse sistema? Aí me vem a seguinte questão que eu deixo para a vossa excelência, que também gosta de sociologia, para verificar se eu tenho razão. O regime eleitoral americano revela que os Estados Unidos é uma plutocracia. É um governo de ricos. Uma plutocracia. que interferem nas eleições. E eles não querem que essas escolhas sejam absolutamente diretas pela população. Seja através dos seus representantes. Por isso que o voto popular se submete ao voto representativo. é uma reflexão sociológica que a gente precisa fazer para poder entender essas origens. Eu volto a dizer, não sou um especialista, nem um estudioso na organização eleitoral americana, nem nem tampouco nos seus conceitos originais. Mas é uma situação tão atípica que faz com que a gente pense sobre o tema. E para concluir, senhor presidente, eu, depois do discurso, vou ligar a televisão para continuar essa maratona que se iniciou no dia de ontem, porque realmente eu estou ansioso para saber esse resultado. Muito obrigado, presidente. Deputado Luiz, se me permite uns breves comentários também sobre isso. Confesso que a última noite fui muito agitada pessoalmente, fui dormir quase quatro da manhã acompanhando. Fui dormir muito tenso e a situação na madrugada era difícil para quem, assim como nós dois, torce pela eleição, pela vitória do Biden. não porque acredita que seja um candidato perfeito com isso, mas porque existe do outro lado Donald Trump e tudo o que Trump significa e representa para os Estados Unidos e para o mundo, inclusive o Brasil. Nós temos sim efeitos que acontecem lá que vão repercutir aqui e por ser a democracia com maior influência, seja econômica, seja de outras questões, acaba se tendo uma preocupação muito grande com isso. e eu estava nos Estados Unidos em 2016 quando o Trump foi eleito, foi uma surpresa muito grande, se você pegasse as pesquisas majoritariamente elas davam a vitória da Hillary e acompanhei a apuração até os últimos minutos, como não se tinha o Covid, a pandemia, nós tivemos o resultado numa noite de eleição, o que está demorando agora porque muitas pessoas votaram pelo Correio e outras situações que levaram aí a uma contagem mais demorada com isso. E foi um momento muito difícil porque todo governo tem seus problemas, mas a mudança para o governo Trump fez com que pudesse-se mostrar que práticas autoritárias, práticas de discriminação estavam sendo, de fato, apoiadas pelo líder mais importante de um país. Você percebia situações visíveis na rua acontecendo com isso. E isso no local onde eu morava que com uma grande influência universitária, num Estado historicamente democrata e por aí vai. Você imagina no famoso Midwest, no meio dos Estados Unidos e onde o conservadorismo, onde práticas americanas tradicionais, armamentistas e tudo isso. Nós tivemos recentemente a vice do Biden indo para fazer um discurso e o ônibus dela foi cercado de caminhonetes de apoiadores do Trump armados, fazendo com que ela tivesse que cancelar o discurso ou a agenda dela. Então, a gente está falando de um retrocesso muito grande e o efeito nas instituições, independente do resultado, o efeito Trump já tem resultados tristes para a democracia, porque questionar um resultado eleitoral, como vossa excelência bem disse, é um dos principais erros e uma das principais falhas de uma democracia. Uma democracia, ela passa pela aceitação do resultado que está vindo das urnas. Eleição se ganha, eleição se perde, se governa, se faz oposição, mas se respeita as instituições. Então, assim, também estou muito na torcida, conversando muito com meus amigos, acompanhando um dia confuso com tudo isso. Sua análise está completamente perfeita. Se mantiver em Nevada, que é um Estado democrata, se mantiver em Michigan, que é uma virada onde normalmente democratas ganham em Michigan, mas em 2016 perderam o Trump ganhando a Hillary lá e em Wisconsin, ou Wisconsin, o Estado também que agora teve essa mudança e o Trump tem prometido uma entrada na justiça por causa disso, mas se a diferença se mantiver na dezenas de milhares, agora, se não me engano, é 20 mil a diferença de votos, mesmo uma recontagem muito dificilmente vai dar uma vitória trocada. E o colégio eleitoral que os Estados Unidos, como qualquer país, o Brasil, mas os Estados Unidos também precisam de muitas reformas, uma reforma política que questiona esse colégio eleitoral é urgente. Você tem aí cada um dividido entre os delegados, cada candidato se passar de 270, a partir de 270 pode ser eleito, mas existe o risco de você ter empate. Então, se ficar cada um com 269, quem decide é a Câmara de Deputados, o vencedor. E tem as suas exceções, são dois estados, o estado de Maine e o estado de Nebraska, que parece que o regulamento é mais confuso do que campeonato carioca. Ganhou Taça Guarabara, ganhou Taça Rio, quem tiver mais pontos, é uma confusão danada quanto a isso. Então, assim, sigamos confiantes, esperançosos, eu estou mais esperançoso, mas ainda vigilante, não dá ainda para celebrar, mas vamos aguardar que possamos ter, acima de tudo, um resultado sendo respeitado e que o mundo, em geral, possa ter dias melhores e que, se Deus quiser, o trumpismo possa ser freado e, assim, outras práticas autoritárias sejam freadas. Excelente. Obrigado, deputado Luiz Paulo, pelo discurso, me motivou a falar um pouquinho aqui também. Eu que agradeço, presidente. Obrigado. Então, não havendo mais inscritos,